Olá Filipe, seja bem-vindo ao E-Music em Casa. Obrigado Miquel pelo convite. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. Olha, o meu início na música começou como quase toda a gente, principalmente na região norte do país, que é na banda. Na banda da terrinha, não é? Como se costuma dizer na banda taroquela. Comecei por ver o meu irmão que tocava o Bombardino na banda, o Paulo Alves, e o meu primo que tocava trombone. Adorava o Bombardino porque o meu irmão o tocava super bem, mas não sei porquê o trombone ficou... Eu sempre quis o trombone levar, o meu primo já estava na Academia de Música de Castelo Paiva. Então eu comecei a ver o trombone e eu... Gosto do trombone. Então eu queria ir para a banda porque também havia muita tradição dos miúdos, na altura, irem para a banda. E pronto. E começou aí o bichinho. E tive a primeira experiência foi com um trombone de pistões, na banda. E depois, passando um ano e pouco, ingressei na Academia de Música de Castelo Paiva, mas aí para aprender trombone de várias, que foi sempre o que eu quis. E pronto. E tive dois anos na Academia de Música de Castelo Paiva com o professor Alvaro Pinto. Depois desses dois anos, e foi aí que começou também a música a ser aquilo que eu queria para a minha vida. Foi aí que eu comecei a pensar, ok, a música é o que eu quero para a minha vida. Foi quando eu fui para acolhar a convite da pessoa no Nunes Carpa, que nos ouviu no fim de uma festa da banda. Ele estava a tocar numa banda. Já não me lembro, mas eu acho que era a banda de Pevidenho na altura. Não quero estar a cometer nenhum erro, mas eu acho que era na altura a banda de Pevidenho. E veio um senhor, que era bastante alto, e toda a gente dizia, ah, aquele é o Nunes Carpa, um tromboneista espetacular, não sei o quê. E as duas bandas tocaram a marcha final de despedida juntas. Mas, por acaso, a marcha que eles escolheram para as duas bandas tocarem, nós não tínhamos essa marcha. Então tínhamos que nos juntar a alguém a tocar. Então, no fim, lá os tromboneistas todos juntos, e eu e o meu colega, pronto, que na altura depois fomos estudar juntos, que era o Zé Fernando, pegámos no trombone, e fomos para a beira do Nunes Carpa tocar, e pronto. E ele lá viu algum talento em nós, algo que lhe despertou algum interesse. Mas foi o destino. Diz, diz, desculpa. Foi o destino. Sim, sim, foi o destino. É, há coisas que parece que... E o Nunes Carpa perguntou-nos, ah, não sei o quê, vocês estudam onde? Gostavam de estar comigo? E ele, na altura, dá aulas em Mirandela. Depois acabámos por não ir para Mirandela e fomos para a Epabi, onde o professor Nunes Carpa também começou a dar aulas. Então ele convidou-nos, não só a mim, como ao meu irmão, como ao Zé Fernando, e ao irmão que é o que agora está fazendo uma carreira também muito boa como tenor, o Carlos começou também como trombinista. E então fomos os quatro para acolhar. Mais um colega meu também de tuba, o Ricardo, e fomos todos para acolhar, convidimos o Nunes Carpa. E esse acho que foi o momento realmente que mudou a minha vida e foi aí que eu comecei a perceber, ok, eu quero ser trombinista, quero ir para uma escola profissional para ser um profissional. Só o facto de perceberes o nome, escola profissional, para mim foi, uau, isto é, não quero dizer que não fosse a série em Castelo Paiva, mas não sei, acho que precisava de uma escola que fosse mais direcionada, ou que fosse só direcionada para a música, percebes? Tinha muito mais atividades na colher, por exemplo, em Castelo Paiva, infelizmente tinha as aulas de trombone, mas depois tinha que estar na escola, no ciclo, percebes? E eu não gostava nada disso, ter as disciplinas todas, e depois na quarta-feira à tarde ia para Castelo Paiva, voltava ao final do dia cansado, nos outros dias não podia estudar em condições, não, eu queria poder estar com o trombone a maioria do tempo e ter o mínimo de disciplinas possíveis do ciclo para poder estudar mais música, estar a algo mais direcionado para a música. Mas achas que é possível conseguir ser músico estando numa academia à mesma? É sim, agora acho que o sistema mudou um pouco, agora tens o sistema integrado e acho que é um bocadinho diferente, acho que está bastante melhor, quase que funciona assim um pouco como uma escola profissional, mas na altura era mais difícil, não sei porquê, eu acho que na altura era mais difícil, não sei, eu não sei como é que está agora isso do ensino integrado, esse sistema do ensino integrado, não faço ideia e também não quero estar aqui a falar daquilo que não tenho bem a certeza, mas eu acho que na altura era mais difícil porque tu fazias o ciclo normal, tu tinhas tudo, tinhas as disciplinas todas, por exemplo, eu na quarta-feira tinha que ir ter aulas à tarde e na quarta-feira de manhã tinha a educação física, uma hora e tal, a correr, ali a soar, a jogar futebol e depois como é que tu ainda ias, percebes, uma aula de trombone e estás concentrado, às vezes ia, já chegava cansado, depois tinhas que fazer uma viagem de autocarro, de tarocala até Castelo do Pai e depois voltar, era bastante cansativo e o facto de ter ido para a copilhar foi o que mudou realmente a minha vida e estarei para sempre agradecido ao professor Nuno Scarpa que foi das pessoas mais importantes na minha vida e que mudou, se calhar se não fosse por ele, se calhar não seria o que sou hoje e fico extremamente agradecido a ele e claro ao meu irmão também que foi no início da da minha vida do primeiro contacto com a música e foi ele que me ajudou no início então são essas duas pessoas que eu também aproveito para fazer um agradecimento muito especial e pronto a partir da copilhar tudo mudou e foi aí que comecei a perceber que era a vida que queria E depois seguiste para Lisboa então? Depois da copilhar? Sim, sim depois fui para ainda estive um ano no Castelo Branco mas depois decidi que o melhor seria mesmo ir para Lisboa para o meio para o meio maior como onde existe mais onde havia mais oportunidades onde onde se fazia música também a outro nível e havia é mesmo isso eram oportunidades e outro mundo e tinha ali muitos músicos de excelência perto para me motivarem também em Lisboa então decidi que Lisboa era o sítio ideal para ir além de mais tinha lá um irmão então sentias que te destacavas ou não ou nunca ligaste a isso? Olha sinceramente é assim tens um pouco de noção quando começas a conseguir coisas principalmente cedo e assim que há qualquer coisa que podes ter de especial não querem gostar a ser mas pelo menos sempre fui a mesma pessoa nunca pensei sou isto ou sou mais ou menos que ninguém é o que eu digo nunca pensei que era mais ou menos que ninguém que fazia o meu trabalho dava o meu melhor para conseguir os objetivos e era isso que eu sempre tentei fazer mas nunca nunca com um objectivo muito destacado o meu objectivo era sempre ser melhor que eu era sempre ser melhor que eu mesmo E já sonhavas com as coisas que tens conseguido ou nunca te passou pela cabeça? Trabalhar com o Abad trabalhar com o Aramboi Se calhar não é este nível mas sonhava sonhava e tinha sempre tive aquele desejo de um dia tocar numa orquestra eu lia gravações antigas por exemplo de New York Philharmonica ou Philharmonica de Berlim ou Conceito Cabal tu ouves essas grandes orquestras e as gravações e tu pensas assim quando és novo num dia é isto que eu quero e então sonhava mas nunca pensei que fosse possível chegar a este nível sinceramente E houve algum momento que pensaste afinal é capaz Sim, sim claro que depois foi um momento que tu começas a ouvir começas a conhecer começas a conhecer os trombonistas de top começas a conhecer músicos de top e aí tu começas a pensar ok afinal é possível porque começas a ter a noção daquilo que tu consegues fazer e daquilo que tu ouves e depois começas a pensar ok se calhar não estás assim tão longe se calhar consegues e é isso é dedicares-te e pensares que é possível porque se tu pensares sempre é o que eu tenho sempre de dizer por exemplo aos poucos alunos que tenho ou quando uma essa classes ou quando alguém pergunta opinião é tens de pensar sempre em grande se pensares pequeno nunca vais conseguir eles pensarem em grande porque se pensares sempre ah isto está muito está muito longe não tens sempre que que abrir os horizontes tens que e tens que pensar que é possível e pensar em grande mesmo que depois esteja possível tu sentes que que já estás no topo da montanha ou ainda avisionas mais ou ou diferente não pode ser mais pode ser há sempre há sempre há sempre há sempre algo mais eu ouvi um pouco da tua entrevista com o Abel e lembro-me que ele diz qualquer coisa que é há sempre algo mais que uma pessoa pode atingir e um músico da excelência dele e e que chegou àquele nível e ainda quer mais eu acho que que todos os que chegam a um determinado nível esses músicos principalmente querem sempre mais então que é um um sentimento e acho que é uma motivação tu queres sempre mais porque isso é o que tu vai fazer evoluir quando tu achas que já não há mais para ah já cheguei ao topo já não já não preciso de mais então aí é algo que até se pode tornar perigoso porque a carreira do músico educação exige exige muito trabalho diário ao final da tua carreira e tens que lidar com montos de coisas no dia a dia desde a pressão tocar estás em forma ao stress a tudo então tens que pelo menos sempre ambicionar mais porque é isso que vai trazer todos os dias a motivação e a força que tu precisas para conseguires aguentar uma carreira a um mais alto nível quando deixares de ambicionar isso é perigoso a tua carreira e o teu nível pode baixar e não é isso que queremos não é? sem dúvida e tu tu achas que já existe um bocadinho falta de sonho dos jovens hoje em dia? ou se calhar pelo país está não eu acho que não acho que agora até mais acho que existe cada vez mais jovens que têm o sonho assim e têm até mais consciência da realidade eu acho que por exemplo assim eu já não já não vivo há algum tempo em Portugal tenho sempre o contato com Portugal nunca o perdi e tenho de estar sempre informado que aliás falo com o meu irmão muito sobre essas coisas sobre a situação de Portugal e discutimos bastante coisas mas eu sei que existem cada vez menos oportunidades para aquilo que é a quantidade de músicos bons e com talento que estão a sair de Portugal mas o facto dos mais novos ou da da malta agora mais nova que está a começar através das redes sociais e através por exemplo como tu agora estás a fazer estas entrevistas eles ouvem-nos e eles ganham uma motivação e nem essa e existe o sonho existe outra perspectiva eu acho que eles têm outra perspectiva que por exemplo na minha altura ou assim era muito mais difícil de ter e a geração antes da minha ainda menos percebes agora com as redes sociais com todos estes projetos agora qualquer pessoa tem acesso a tudo qualquer miúdo tem acesso a tudo então é mais fácil eles sonharem é mais fácil eles ganharem motivação percebes então eu acho que sim acho que os miúdos hoje em dia têm muito mais sonhos acho pelo menos sonhar pode sonhar mas a minha ideia muita gente olha bota o currículo pode o professor revela e pensam que que é fácil que vocês são um talento que é tudo e foram as coisas mas a minha ideia é que nem tudo foi fácil não é? não não é óbvio não exige é o que eu te digo sempre exige muita dedicação dá-se tudo pela música fazeres muitos esforços por exemplo eu abdiquei de uma vida no meu país percebes? sim tu conseguiste errar a mix em Groobank muito cedo não é? podias ter ficado no meu caso foi por a escolha eu não vim para o estrangeiro porque necessitava por sorte percebes? podia ter acontecido por necessidade mas foi por escolha percebes? felizmente tinha trabalho em Portugal mas foi a escolha de querer mais é aquilo que tu me estavas a perguntar há pouco era isto de querer sempre algo mais percebes? então acho que musicalmente queria sempre algo mais não era que ficasse mal em qualquer um dos sítios ficasse em Portugal seria maravilhoso qualquer um dos sítios mas era isso queria queria mais então felizmente pude ir para a Alemanha e é como te digo já estou há bastante tempo fora do país mas mas são esse tipo de são esse tipo de coisas que tu tens que abdicar estar no teu país estar perto da tua família do clima da comida boa portuguesa de tudo percebes? e são esse tipo de esforços que tu tens mesmo que prescindir tu achas que Portugal se houvesse mudanças muitas mudanças daqui a quantos anos é que conseguíamos que os portugueses não tivessem que sair tanto para manter o nível não óbvio que nós vamos evoluindo e a Alemanha vai evoluindo e a Áustria vai evoluindo e os Estados Unidos vão evoluindo e é difícil chegamos a eles mas se houvesse uma mudança achas que podíamos ficar todos músicos como tu como Abel ou é difícil? é difícil sabes porquê? isto é um pouco como isto é um pouco como no futebol ou uma coisa qualquer percebes? tu tens tens coisas tens países que têm a cultura bastante enraizada percebes? na Alemanha tens uma cultura de há séculos percebes? então tu não podes nunca comparar com com Portugal percebes? só em Berlim tens mais orquestras profissionais quase em Portugal inteiro estamos a falar de orquestras gigantes de obras gigantes e de top mundial percebes? só em Berlim depois vais a Hamburgo tens mais três orquestras vais a outra cidade tem mais três orquestras vais a Munique tem mais quatro percebes? só só o facto de teres tantas orquestras e o facto de teres tanta cultura aqui acho que vai ser muito muito difícil Portugal algum dia ter esse número de orquestras e essa cultura enraizada percebes? das pessoas irem a um concerto de música clássica agora as coisas vão mudando um pouco já vejo que as salas começam a ficar um bocadinho mais cheias ou assim mas aqui quase todos os concertos por exemplo é quase tudo casa cheia percebes? sim é muito difícil um concerto estar às moscas como se costuma dizer aqui existe existe uma adesão aos concertos de música clássica incrível pessoas que têm o lugar anual como qualquer pessoa um benficista ou um portista tem num estádio percebes? um lugar anual como tu vês no futebol aqui tu vês na música os lugares anuais sempre e há muita muita gente que tem sempre isso percebes? porque aqui existe uma tradição diferente mas acho que Portugal pode melhorar bastante eu acho que nunca como tu dizes é quase impossível ou é impossível que cheguemos a uma Alemanha ou a um país assim mas acho que é possível uma evolução não digo se calhar que eu e tu a vejamos pode ser daqui a 70 anos 80 ou 100 anos mas eu acho que é possível só que tem que haver umas mudanças tem que haver mudanças e como é que é uma pergunta mesmo muito difícil porque eu não faço eu não faço ideia como é que funciona o sistema não sei como é que funciona é preciso de dinheiro é preciso muitas coisas para tu abris uma orquestra muitas orquestras dão prejuízo percebes? é preciso o Estado investir muito mais na cultura do que o que investe acho eu mas eu não não sei se pelo menos eu acho que num futuro próximo é uma realidade difícil pelo menos acho que é preciso mesmo muitos anos e mudar-se principalmente mentalidade acho eu o que eu acho é que é um investimento muito difícil também porque é um investimento que não vai ser visto pelas pessoas que o façam ou seja se for investido hoje se calhar só daqui a 20 anos sim começa quem investe não vê e esse investimento mas olha o investimento não é só de dinheiro o investimento tem que começar na educação tem que começar é isso é começar logo desde o início na educação na própria comunicação social como é que eu ia dizer dar mais ênfase à cultura percebes? dá-se muito ênfase a muitas coisas mas por exemplo quase ninguém fala como eu falo da música clássica de outras artes percebes? vamos a falar ou do balé ou ópera neste caso não estou só a falar da orquestra mas de uma ópera ou o que é que seja percebes? fazer mais produções de ópera por exemplo São Carlos fazer mais produções percebes? há poucas produções e investe-se pouco por exemplo em ópera aqui quase qualquer cidade tem que ter uma casa de ópera porque senão é uma coisa percebes? eu acho que também é preciso é que tu falaste da educação e educação de todos os públicos porque as pessoas não as pessoas não vão a todos os conselhos as salas não estão constantemente cheias isto é um e óbvio que para políticos e isso que vem nessas salas pensam eu faço investimento e isto não está cheio pois 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 é difícil isso tem que ser algo enraizado é o que eu te digo isso vem com é com a educação é educação com é o que eu digo mesmo a própria os próprios meios de comunicação social falarem mais sobre isso tentarem que chegue mais às pessoas e é isso é tentar mentalidades acho que isso é o mais importante e agora falando de coisas boas gostava que nos contasse como é que foi ter sido dirigido pelo Claudio Abado que é dos poucos músicos portugueses que teve essa qual foi a sensação? olha na altura já tinha tido algumas experiências na na orquestra jovem mal com com o mestre já já de topo mas com o Claudio Abado como é óbvio nunca tinha se dirigido como já referiste pá utilizando uma uma palavra espero não estar a a utilizar uma palavra muito forte mas borrei-me um bocadinho não mas mas foi uma uma sensação espetacular porque primeiro foi o meu primeiro ensaio com o Filamónica Berlim começaste sim e depois foi logo com o com o Claudio Abado então foi foi espetacular gostei muito embora ele já tivesse um pouco debilitado e e notavas que ele já estava um pouco doente e com pouca energia mas notavas que a qualidade dele estava lá toda e simplesmente estar lá foi foi fantástico não quero estar a entrar em detalhes técnicos sim o mais importante foi mesmo estar lá sentado tocar com aquela orquestra maravilhosa e um maestro que era uma lenda não é? tu foste dos poucos músicos a conseguir a audição para a Gustavo Mala não foste? na altura de de trombone eu acho que já tinha ido lá o o Nuno o Nuno de trombone baixo sim sim mas depois foi aí que começou que existiu aquele boom um pouco acho eu eu toquei lá com o João e com o Ruben juntos pois o primeiro tour que eu fiz era eu e o André Kond e sei que houve maestromunistas portugueses mas ficaram na lista de reserva ou assim e que mais tarde iam a ingressar por exemplo o Gabriel depois ainda fiz tours com o Gabriel e depois como tu dizes depois acabaste tu por tocar com o com o João Martinho com o Ruben eu acho que estou só prova que por exemplo esta geração de nutromunistas é fantástica e e vale a pena falar um pouco sobre esta geração e e dar os parabéns ao trabalho feito pelos alunos pela pelos tour monistas desta geração como da geração anterior que nos ensinaram e nos transmitiram e se calhar na altura não tinham as possibilidades e as oportunidades que nós tivemos mas que nos transmitiram os bons ensinamentos e da melhor maneira e foram excelentes professores tanto os professores que eu tive como os professores que o João Martinho teve como o Ruben tiveram acho que que a classe de trombones em Portugal está de parabéns não só os os trombonistas e esta geração de trombonistas fantásticos como também os professores que que conseguiram motivar uma classe e e virar 360 graus uma classe que que não era muito forte havia muito poucos trombonistas e de um momento para o outro existem montes de trombonistas e com uma qualidade incrível ali tem ganho montes de concursos lugares em orquestra Estão aí estão uns poucos não é? Sim só que em Berlim somos três em cada em cada ópera depois tens o exemplo do Marco Rodrigo do João Martinho em Hamburgo acho que os resultados falam falam por si não é? e é isso dá-vos parabéns a esta nova geração de de trombonistas e a que vem também espero que seja igualmente ou ainda melhor eu acho que ainda vai ser melhor porque só pode só podemos evoluir acho que influência teve a Gustavo Mala no teu percurso musical? foi foi importantíssimo a a Orquestra Mala porque eu já como eu já te disse eu já tinha tido antes da Mala como eu já te disse não ainda não tinha referido isso desculpa antes da Gustavo Mala já tinha estado na Orquestra Jovens da União Europeia mas só tinha feito um tour e eu era muito jovem tinha 16 anos e foi assim só um tourzinho em Bolzano em Itália e então deu para ter uma perspectiva um pouco daquilo que era a música na Europa mas era como eu te disse era bastante jovem e depois mais tarde já com 19 anos na Gustavo Mala quando fui lá a primeira vez comecei logo com a terceira de Mala comecei logo com a terceira de Mala e aí sim já com mais maturidade consegui-me perceber realmente do nível percebes das escolas tudo começas a perceber que existe ali uma tradição diferente noutros países e por mais que Lisboa fosse já para Portugal acho eu um dos meios mais importantes em Lisboa Porto em que tens acesso já também a músicos de top a orquestras muito boas mas quando cheguei ali foi assim um bocado wow que é isto mesmo depois já estar em Lisboa e já ter estado na União Europeia mas mesmo assim foi um bocadinho wow isto é realmente é isto que eu quero é isto que eu quero fazer assim uma orquestra este ambiente salas sempre cheias durante os tours foi incrível e o primeiro tour deixa-me referir que o primeiro tour acabou em Portugal ah pois deu um conto de fadas mas não é o meu primeiro tour começou com a terceira de Mahler do tour foi em Lisboa então foi espetacular foi mesmo e ainda para mais a terceira de Mahler com o solo de trombone e não é difícil fazer uma uma tournée disso porque nós também nós sabemos que às vezes é viagens viagem chegar ao hotel pousar as coisas no dia seguinte tocamos e nesse dia não tocamos porque fizemos a viagem são dias não é difícil fazeres esse solo é muito difícil sim houve dias eu lembro-me que fiz pelo menos um concerto que tinha o Olavo que sangrava porque nós não só fazemos um programa nós fazemos outro programa paralelo então nós tínhamos que tocar eu tinha que tocar ao mesmo tempo depois só está a Covid então era bastante era bastante duro e foi bastante duro esse esse turnê mas pronto uma pessoa sempre se divertia sempre um bocado e dava sempre para aliviar um pouco de stress enquanto éramos jovens muita malta jovem se fosse porque se calhar ia sentir um bocado mais ainda o peso da responsabilidade na altura era mais jovem então isto vai sair não há problema sentes que não podias fazer tanto ter tanto convívio como os outros eu dou o exemplo por exemplo do João Martinho quando nós fizemos o Ravel o Bolero Ravel em Lisboa fizemos só uma semana e nessa semana ele nem ia beber café à noite ficava tu sentias que ou não ligavas isso por ser jovem se calhar se fosse hoje não fazias isso se fosse hoje não fazia coisas que tinha feito mas é assim eu não sei eu acho que a motivação era tanta e a confiança era tanta e as coisas começaram logo correram sempre bem os concertos principalmente o primeiro concerto que correu muito bem então eu pensei assim já sei o que é que tenho que fazer ok é isto claro como é óbvio no dia antes tinha sempre um pouco mais de cuidado mas mas não sei nunca pensei nunca pensei demasiado ok nunca fiquei obcecado ok agora sim agora sim agora sim um bocado mais porque pronto já toco numa orquestra profissional é a minha vida também já dou aulas percebes já tens um pouco a tua imagem a tua reputação então tentas sempre ser mais cuidadoso com com isso mas na altura era mais jovem era um pouco não sei foi mais fácil ok e tu achas que o ambiente que há na costada de mala depois acontece em orquestras profissionais ou não tanto aquele ambiente de jovens e de energia e o que faz a orquestra ser tão especial é sim exatamente isso foi uma das coisas fantásticas que tinha era tu poderes conviver com com pessoas de outros países conheceres pessoas de países como a Sérvia eu tinha um grande amigo da Sérvia o primeiro trompo o Mikhailo depois tinha outro grande amigo que era o trompete depois tinha outro que já era da Eslovénia percebes outro de Inglaterra era tu era esse convívio e tu poderes com era tu poderes perceber também um pouco como é que era o dia a dia deles como é que eles a maneira deles estarem na vida um pouco e tu ias percebendo cada cultura cada país isso era uma das coisas mais fantásticas que existia agora nas orquestras profissionais existe isso também tu conheces pessoas maravilhosas tu fazes festas às vezes depois de um concerto numa turnê ou assim mas é é muito diferente porque tu tens várias várias gerações percebes ali na Gustave Mahler tu tens pessoal entre os 18 até aos 26 acho eu ou 18 ou 16 não sei se existe uma idade mínima mas pronto desde os 16 até aos 26 por aí tens ali o máximo de 10 anos de diferença certo? não sei se estou tens 16 ou 27 acho que mudou qualquer coisa pronto tens ali uma diferença de idades no máximo de 11 anos numa orquestra os meus colegas por exemplo eu tenho aqui colegas eu tenho 30 anos e outro tem 62 percebes é um bocadinho diferente tu nunca vais conseguir ter o mesmo espírito percebes sempre um bocadinho diferente se bem que eu me divirto imenso nas orquestras onde estive tanto em Hamburgo como aqui tenho amigos e dos meus melhores amigos eram pessoas mais velhas já quase com 60 anos eram as pessoas que eu mais gostava então mas é diferente não podes comparar principalmente porque estás a trabalhar tu não tu é a tua carreira é a tua é a tua vida a Gustav Mahler por mais importante que seja não é a tua vida percebes é é um momento é um momento é isso é isso é um momento e se tivesse que escolher um momento ao longo dos teus anos conseguias ou aquele momento sentiste-te realizado foram tantos que nem sei é difícil não não quero estar a ser e dizer assim olha foi este por exemplo eu lembro-me como já tinha dito um momento para mim muito especial foi foi o concerto da terceira de Mahler que fiz em Lisboa no Coliseu é no Coliseu não é no Coliseu não fazia o não 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 ah isso começou depois não sei eu cheguei a fazer um tour um tour que foi com os ensaios e assim foram na Gulbenkian mas o meu primeiro tour que eu fiz o último concerto foi no Coliseu dos Recreios ok e esse momento foi muito especial depois tinha lá muitos amigos eles fizeram uma uma surpresa no fim e estavam lá todos já vou ouvir e assim e foi foi um momento mesmo muito especial outros momentos especiais também foi tocar a terceira de Mahler com o Subirmeta aqui em Berlim enquanto estava no meu período de experiência e também por acaso eu tenho uma sorte com a terceira de Mahler porque foi o meu primeiro programa com a Stats Capel aqui em em Berlim foi foi com a terceira de Mahler também foi com o Subirmeta terceira de Mahler é sempre ou começas bem ou quando começas não te dá mais mais ansiedade e responsabilidade não te davas mais claro quer dizer tu começas o teu período tu ganhas a prova o teu primeiro programa é logo a terceira de Mahler tens que estar ou é ou não é é é isso e deixas logo aí e foi bastante e esses concertos foram bastante especiais também com o Subirmeta e também com ele a dirigir foi bastante não fácil como é óbvio não foi fácil mas não sei foi uma sensação bastante calma tocar aquele solo com o Subirmeta aqui por mais pressão que tivesse eu nem estava a pensar na pressão ou o facto de ser o meu primeiro programa no período de experiência simplesmente estava a desfrutar e consegui desfrutar imenso de um solo que é difícil de fazer em orquestra e consegui desfrutar imenso também foi um dos momentos mais especiais que tive e há mas há muitos há muitos momentos que não sei é difícil e que conselhos deixas aos jovens músicos neste momento? sonhar alto pensar em grande dedicarem-se e ter a certeza que é isto que é isso que querem ter a certeza daquilo que querem daquilo se querem ser se querem realmente ser músicos dediquem-se a 100% porque é a única maneira e pensar sempre em grande nunca pensar nunca pensar que é impossível que não vai ser difícil lá chegar não tem que se pensar sempre é possível eu acho que eu acho que se pensarem assim e se dedicarem conseguem ultrapassar dificuldades que toda a gente tem maiores ou menores mas acho que que é isso é dedicação é o mais importante olha quero te agradecer por ter aceito o convite nada obrigado obrigado Miquel tchau 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 tchau